O governo diz que a reforma da Previdência vai acabar com os privilégios. Mas não dá pra engolir essa fake news, né? Você sabe como funciona a Previdência hoje em dia? Os trabalhadores mais jovens pagam a Previdência Social para que os mais velhos possam se aposentar. É um pacto de solidariedade entre as gerações, que inclui as contribuições do governo e empregadores. Mas Bolsonaro quer acabar com isso. Ele quer estabelecer o regime de capitalização, que funciona como uma poupança individual. Cada pessoa vai ter que poupar uma parte do seu salário e se aposentar com o que conseguir guardar. O problema é que os trabalhadores brasileiros dificilmente conseguem poupar no fim do mês. O Chile adotou esse mesmo modelo. Sabe o que está acontecendo lá? 90% dos trabalhadores estão se aposentando com menos de um salário mínimo. O governo não está propondo uma nova Previdência. Não importa em quem você votou na última eleição. Não acredite nessa fake news. Diga não à reforma da Previdência. Diga não à reforma da Previdência. Diga não à reforma da Previdência. Diga não à reforma da Previdência.